Fala galera, eu sou o André Bononi e hoje eu vou mostrar pra vocês como que restaura o seu iPhone de fábrica Ou seja, se você vai vender ele, ou dar ele pra alguém, ou não sei o que você vai fazer com ele Ou quer realmente restaurar todas as configurações, como ele veio quando você comprou Eu vou mostrar pra vocês como que faz hoje, é bem fácil e rápido Vamos lá, primeiro você toca aqui em ajustes Depois, geral Lá embaixo tem redefinir Nós temos aqui as duas primeiras opções Redefinir todos os ajustes Que esse daqui serve pra redefinir apenas as configurações Apagar as senhas Wi-Fi digitadas Apagar todas as configurações que você colocou no iPhone E a de baixo é apagar conteúdo e ajustes Esse daqui você apaga tudo que tem no seu iPhone ou iPad E restaura como se ele fosse de fábrica Então não vai ter mais nada Então você pode vender ou entregar ele pra quem você quiser tranquilamente É só você tocar aqui em apagar conteúdo e ajustes Ele vai pedir o código do seu iPhone, o código inicial E vai pedir pra você cancelar iTunes também Pra você digitar o código É só você digitar e pronto O seu iPhone vai estar restaurado de fábrica Bom, acredito que por hoje é só Não se esqueçam de se inscrever no canal Dá um like no vídeo Então, falou, tchau!